Olá, amigos! Está entrando no ar mais uma edição do AgroLink News. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e nesta quarta-feira, dia 3 de março de 2021, nós vamos trazer muitas informações sobre o agronegócio brasileiro. Vamos conversar com um dos nossos colunistas a respeito dos desafios para o agronegócio em meio à pandemia do novo coronavírus. Também vamos atualizar o cenário da colheita da soja no estado do Mato Grosso. Ainda vamos conferir os desafios do setor lácteo no Rio Grande do Sul. E também vamos falar sobre as perspectivas para o mercado da pecuária agora neste mês de março. Estas e outras notícias serão todas ampliadas a partir de agora aqui no AgroLink News. A gente abre a edição de hoje, infelizmente, trazendo uma nota triste, pois o Brasil perdeu nesta terça-feira. O primeiro diretor-presidente da Conab, José Samuel de Miranda Melo Jr., ele faleceu em São Luís, capital do Maranhão, vítima da Covid-19. O Ministério da Agricultura, inclusive, divulgou uma nota lamentando o falecimento dele. Nós aqui do AgroLink também lamentamos a perda de Melo e prestamos a nossa solidariedade aos familiares e aos amigos. Além desta nota triste, o portal AgroLink destaca ainda que pesquisadores australianos desenvolveram uma linha de banana Cavendish resistente à doença do Panamá. A estimativa é de que 99% das plantações da fruta mundo afora sejam dessa variedade. Boa notícia! Nas exportações, a venda de carne de frango teve o segundo melhor mês de vendas da sua história. As vendas do produto ao mercado externo aumentaram 21%, no mês passado, totalizando quase 324 mil toneladas. Além disso, o Nordeste do Brasil produziu a sua primeira safra de azeite extra virgem com olivas plantadas na região. A produção vem da Bahia, que conseguiu colher azeitonas em quantidade e qualidades suficientes para a transformação em azeite. O AgroLink destaca ainda que o tempo chuvoso prejudicou a produção de hortaliças no início do mês de fevereiro. A umidade reduziu a quantidade e gerou perdas nas lavouras. Segundo os colaboradores do CPEA, esse cenário restringiu a oferta nas roças paulistas. Já para a cultura do trigo, os preços foram impulsionados devido às temperaturas que se mantiveram elevadas no último mês. A procura se manteve firme e o grão encerrou o mês de fevereiro em alta. Ainda falando sobre o trigo, a oferta ainda está baixa, já que os produtores estão focados na colheita da safra de verão, especialmente da soja. Estas e outras notícias completas você encontra lá em agrolink.com.br. Visite o nosso portal e fique muito bem informado. Já que nós falamos sobre a soja, vamos saber com a repórter Aline Merladete como está a colheita da oleaginosa no estado do Mato Grosso. Oi, Merladete! Oi, Lucas! Então, com o avanço da colheita no Mato Grosso em 52% da área, a produtividade foi ajustada. Segundo o Instituto Mato Grossense de Economia Aplicada, a temporada 2020-2021 começou com uma seca e está finalizando sob muita chuva, trazendo prejuízos. Se, por um lado, as áreas precoces ficaram em parte com potencial produtivo comprometido, por outro lado, as chuvas e a luminosidade desde dezembro permitiram às áreas mais tardias chegarem ao final do ciclo com um bom ou ótimo potencial produtivo. Com isso, a estimativa para a produtividade média da soja agora é de 58 sacas por hectare. Em relação à área, ficam mantidos os 10,30 milhões de hectares estimados até o momento. Já a produção deverá passar de 35,5 milhões de toneladas. Aline Merlabeti para o portal AgroLink. Obrigado pelas informações e agora vamos conversar com o colunista do AgroLink, engenheiro agrônomo, mestre em máquinas agrícolas e doutor em energia na agricultura, Marco Ripoli. Antes de mais nada, obrigado pela participação aqui no AgroLink News. Ripoli, passado um ano de pandemia, como o senhor está avaliando a força do nosso agronegócio? Em relação ao cenário agrícola brasileiro, a gente tem noção da relevância desse setor e o que ele representa não só para a economia, mas para toda a sociedade que está aqui dependendo de ter um prato de alimento, de comida na sua mesa todas as vezes, durante as refeições, todos os dias da sua vida. E por muitos e muitos anos, até décadas, a gente acabou não dando o devido valor ao produtor, à produtora rural, pelo trabalho por eles desempenhado. Eu acho que é muito importante a gente levar isso em consideração, porque não só nesse momento pandêmico, que já se completou um ano no Brasil, que um dos poucos setores que continuaram crescendo na economia brasileira foi o setor agropecuário. E esse setor, nós sabemos aí, diversos dados do governo, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da própria Ministério da Infraestrutura, esse segmento, ele representa mais de 35% do PIB nacional. O PIB nacional brasileiro, se não me engano, hoje está em torno de 1,7 trilhões de dólares, que, convenhamos, é um PIB extremamente pífio, é ridículo comparado ao nosso potencial. Se você pegar países menores do que o Brasil pelo mundo, tem PIBs muito mais significativos que esse. Se eu não me engano, os Estados Unidos são quatro vezes o nosso PIB, países da Europa têm duas vezes o nosso PIB. Mas o potencial brasileiro, não só na produção e na geração de riquezas, extremamente importante, porque nossas exportações também são muito mais baseadas hoje em produtos agropecuários do que qualquer outro tipo de commodity comercializada. A gente percebe aí que passou 40, 45% das exportações brasileiras nos últimos anos. Existem três países no mundo, Brasil, China e Índia, onde praticamente um terço da mão de obra está trabalhando direta ou indiretamente com agricultura, pecuária e algumas dessas outras atividades correlatas. Só são três países no mundo, pessoal, que isso acontece. Então, isso mostra a relevância do setor dentro da economia, a relevância do setor dentro das famílias, quantas famílias se beneficiam de ter um salário oriundo do agro, que estão ligadas à atividade agrícola. E, de novo, pessoal, é importante a gente ter garantias que o que é bem feito é comunicado e aquilo que é mal feito seja corrigido. E se for falta de ferramentas, vamos buscar ferramentas. Se for falta de tecnologia, vamos buscar tecnologia. Se for falta de capacitação, vamos buscar capacitação. E falando em tecnologia, o senhor, como um especialista, enxerga como o setor de energia dentro do agro? Bom, falando em energia, tem muitas formas de obter energia pela agricultura. Nós temos aí o biodiesel, da soja. Nós temos aí o açúcar da cana, que é a energia em formato de alimento. Nós temos o etanol da cana, que é a energia em formato de combustível. Nós temos aí o etanol do milho, que também está despontando no Brasil, principalmente no Mato Grosso, ali na região de Lucas do Rio Verde, para aquele lado do Mato Grosso. Então, o que a gente percebe cada vez mais? Que empresas novas estão surgindo. Porque se você perceber, o Brasil é o maior produtor de cana do mundo. Hoje, o maior produtor de soja do mundo. O segundo maior produtor de milho do mundo. Os Estados Unidos é o maior produtor de álcool do mundo, mesmo não sendo o primeiro produtor em álcool oriundo da cana. Mas ele faz o álcool da onde? Do milho. E por que o álcool do milho está vindo para o Brasil? Porque está se tornando um custo-benefício mais interessante para você trabalhar do que o próprio custo-benefício do álcool oriundo da cana-de-açúcar. Então, no segmento de energia, oriundo do segmento agropecuário, a gente entende como, sem dúvida nenhuma, tendo grandes oportunidades de investimento. Perfeito. E para a gente concluir, o senhor, como mestre em máquinas agrícolas, enxerga como, analisa como o mercado de máquinas no Brasil ao longo deste ano de 2021, em um momento tão turbulento? Olha só, eu tenho conversado muito com alguns amigos meus. Eu fui, por 14 anos, executivo da John Deere, fui executivo da Casey. Eu saí desse mercado faz três anos. E, em todo esse tempo, mesmo fora do mercado corporativo, eu tive a oportunidade de me relacionar com esses outros executivos que até hoje trabalham nessas empresas. E a gente percebeu que, principalmente nesse ano que passou, ocorreu uma falta muito grande de peças e matéria-prima. E não só a falta, mas também o aumento do preço dessas matérias-primas por tudo o que aconteceu em todo o mundo. Preço do aço, tarifas de importação. Estou dando alguns exemplos. O que aconteceu? Não tendo fornecimento de matéria-prima, é difícil você ter um material acabado. Então, ano passado, nós vimos aí um enxugamento da indústria, em todos os seus segmentos, tratores, colhedoras de grãos, colhedoras de algodão, colhedoras de cana, pulverizadores, plantadoras, etc. Porque você realmente reduziu isso. Apesar do agro não ter parado, ele continuou comprando. O que aconteceu? O ano passado, que a gente percebeu logo no meio do ano, e vai acontecer esse ano novamente, o dinheiro do BNDES, do custeio, não é o suficiente para o volume de pessoas e de negócios que demandam esse dinheiro. Então, a conta, ela não fecha. Porque você tem uma demanda, falta produto, o produto está mais caro, e você acaba ficando, eu invisto na minha terra, eu invisto em maquinário, vou investir externamente, em fundos. O que o produtor rural vai fazer? Ele sempre vai buscar trazer um melhor rendimento para que ele possa realmente estar investindo na sua propriedade rural. Este é um engenheiro agrônomo, mestre em máquinas agrícolas e doutor em energia na agricultura, Marco Ripoli. Muito obrigado por essa entrevista, por essa análise. Um bom dia de trabalho para o senhor e até um próximo contato. Muito obrigado, foi um prazer, estou à disposição. Mais uma vez, nós agradecemos a entrevista. Vamos agora falar sobre a pecuária brasileira. A expectativa para este ano é de um mercado mais firme para o boi gordo, e já a curto prazo. A análise é de Iberville Neto, médico veterinário da Scott Consultoria. De exportações ao longo de fevereiro, elas indicam que elas vieram aumentando nos últimos dados disponíveis, e isso está relacionado à volta da China, às compras após o período de ano novo. O período de início de mês nos traz boas expectativas para o consumo doméstico, para o escoamento doméstico, ou talvez, se não boas, devido à conjuntura econômica, é pelo menos de um escoamento melhor do que nas últimas semanas. Então, mais um ponto positivo. E, além disso, o cenário de oferta, ele segue restrito. Nós não temos uma expectativa de mudança drástica desse cenário. Normalmente, março é um mês no qual chega um volume um pouco maior de fêmeas, devido à sazonalidade reprodutiva, a estação de monta e os descartes posteriores. Mas, com o ano esperado, como sendo 2021 um ano de redenção de fêmeas, ao que tudo indica, pelos preços da reposição, Então, nós não esperamos que essa chegada de fêmeas seja forte a ponto de mudar a cara do mercado do ponto de vista da oferta. Então, nós temos cenário de oferta restrita, possivelmente algum aumento, mas, em linhas gerais, oferta restrita, exportações provavelmente aumentando e consumo melhor de começo de mês. A associação desses fatores não nos traz uma expectativa de um mercado forte ou acelerando muito mais o mercado de estável a um momento, ou um cenário um pouco mais positivo do que nós vínhamos observando nas últimas semanas. Ainda falando sobre agropecuária, em específico a produção de leite, os altos custos estão preocupando o setor leiteiro gaúcho. As informações chegam agora com o Nestor Tipa Júnior. A Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul, a Gadolando, se junta a outras entidades e solicita que sejam tomadas medidas para frear a alta da importação do leite de outros países. Segundo a entidade, todos os elementos dos últimos anos trouxeram prejuízos ao produtor que amargaram com a alta dos custos, especialmente após as estiagens da temporada passada e do início desta safra. De acordo com o presidente da Gadolando, Marcos Tang, diversas foram as ações e situações que fizeram com que o produtor chegasse a esta encruzilhada. Estiagens repetidas, altas importações e, principalmente, a elevação enorme, fora de qualquer controle dos nossos insumos. Tang ressalta que esta é uma questão de soberania nacional para manter o produtor de leite. Segundo o dirigente, é necessária uma atitude momentânea para que não se corra o risco de novamente milhares de pessoas pararem as atividades e sobrecarregar o desemprego nas cidades porque esta é a atividade que mais mantém o homem no campo. O presidente da Gadolando reforça que em relação às políticas governamentais para os ministérios é complicado limitar ou taxar importações devido às legislações do Mercosul, mas uma tarifa seria necessária sob pena de prejudicar enormemente o produtor. Da agência AgroEffective, Nestor Tipa Júnior. Obrigado pela participação. O reta final do AgroLink News desta quarta-feira. Vamos agora atualizar os indicadores econômicos do arroz. A saca de 50 quilos sendo comercializada a R$ 87,43 em Paranavaí, no estado do Paraná. Em Turvo, Santa Catarina, R$ 84,45. Já no Rio Grande do Sul, em Pelotas, o arroz sendo comercializado a R$ 89,45. E na cidade de Cachoeira do Sul, R$ 86,40. Este é o preço da saca de arroz nesta quarta-feira. Com essas informações, o AgroLink News fica por aqui. Um bom dia a todos e até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.